Olá meu povo, bem-vindos a mais um episódio de Cronocross No ultimo episodio entramos no mar morto e chegamos na cidade perdida do futuro Aí chegamos nesse local onde os cavaleiros de acacia foram pro saco Só estão parados no tempo os espíritos deles E tem esse portal, esse buraco aí Onde entraram as crianças lá que... Quem conhece o jogo anterior Crono Trigger Já sabe quem são eles Então vamos continuar Um pôr do sol terão as nuvens do mar morto ser dissipado Parece que a dimensão em si é mais instável aqui do que em qualquer outro lugar Um tempo e espaço dentro de uma estrutura completamente diferente de qualquer outra coisa Felizmente a distorção para deixar esse lugar ainda está aqui Isso é uma última notícia para nós E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Como isso é possível? Destino! Nossas vidas são controladas pelo destino O destino sabe de tudo e controla tudo Ninguém pode fugir do destino Até mesmo a sua presença aqui foi predestinada Há muito, muito tempo Todos vocês não gostariam de tornar-se um só com este mundo? Sendo uma parte da eternidade Que tal isso, Sérgio? Você não precisaria mais lutar sozinho Nem precisaria jamais temer um amanhã incerto Bem, o que me diz? Podemos aceitar, mas eu recuso Eu farei o meu destino? Entendo Então acho que só me resta uma única coisa a ser feita Acho que estão tentando restaurar a distorção dimensional? Caso me derrotem e libere este lugar Talvez a distorção volte a ser como antes Mas tem que enfrentar o pai da Lina Lina, isso é tudo Como há período de paz, também é período de guerra Vocês não tem que hesitar Atacem-me com todo o poder de sua alma Caso desejem viver Deixem que o destino siga o seu próprio curso Então vamos enfrentar o pai da Lina Então vamos enfrentar o pai da Lina A lina Lina E a sua oportunidade A lina É uma diferença A lina A lina A Tchau, tchau. 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 Caramba, ela já tem o nível 7. Caramba, ela já tem o nível 8. 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 2. Talvez sim, talvez não. Isso tudo é parte do grandioso jogo dos deuses e deusas. Pessoas são arrastadas para jogar esse jogo. Forçadas a perder suas próprias vidas, sem nem mesmo conhecerem as regras. Sem nem mesmo serem permitidos a queixar-se. Eles tentam dar o melhor deles sob as condições impostas sobre eles. A única alternativa é desistir e abandonar o campo do jogo sob uma penalidade. Há três anos, membros dos cavaleiros de Acastre de Termina visitaram esse lugar. Estavam atrás da chama congelada, mas ao invés disso, tornaram-se sal para o mar morto. Como vem, apenas o escolhido pode aproximar-se da chama. Parece que o destino tomou sua decisão e começou a concretizá-la agora. Kate não quer que a chama congelada desperte nesse lugar e nesse momento. Ela preferiria destruir a chama junto com todo o mar morto, do que permite que seus inimigos tomassem posse dela. Esse futuro está prestes a desaparecer dentro das trevas além das dimensões. Mas não percam o tempo aqui e saiam logo. Os amei tanto. Por isso que às vezes desejo torcita-los em mil pedaços. Não se preocupe comigo, vocês devem partir agora. Adeus, Sérgio. O futuro é todo seu, para que você consiga. Você é aquele qual a chama congelada escolheu. Minha querida Lina, que você possa viver é um amanhã mais feliz. Acredito que não conseguiremos sair dessa. Aguento de ver, mãe, filhos do homem. Aguento de ver, mãe, filhos do homem. Aguento de ver, mãe, filhos do homem. Vaiima, filhos do homem. Aguento de ver, mãe, filhos do homem. Aguento de ver, mãe, filhos do homem. A maarcerada escolherim 48 horas, c Adam, que ela conseguiu jogar o jogo. Por que você nos ajudou? Eu gostaria de testemunhar isso, como vivereis e como vereis morrer. Se planejas trazer à tona uma nova identidade, preparai-vos para suportar toda angústia e tristeza. E esse era o Dragão do Céu, para o Mar do Éden, se tensionar e desafiar a deusa do destino, a lais com os antigos deuses e dragões, os quais repousam e reunidos. Que o caminho para o Mar do Éden seja conhecido quando todos os poderes dos dragões atormecidos tiverem sido reunidos. A distorção dimensional deve ter voltado ao normal, sigamos para a praia de Alpaça. É só aí, fizemos aí a distorção que era o fim do mundo ali. Agora, se a gente for para o Mar Morto não tem mais nada lá, vão ter que reunir o poder dos dragões para poder enfrentar o Veith, que foi a entidade que destruiu o fim dos tempos. mais isso aí vai ficar para o próximo episódio, então até lá, tudo de bom e fui! Música 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 Música